Olá, meus amores! Como estão? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês um assunto bem comentado. O pessoal tá querendo saber, tá bem em dúvida, porque, na verdade, o sistema da imigração aqui em Cork mudou, teve algumas atualizações. E como eu já comentei em alguns vídeos antes, a gente precisa comprovar 3 mil euros na imigração aqui pra ter o visto de estudante. E hoje eu vou contar pra vocês como que foi essa atualização, o que que mudou e o que que não mudou. Olha só, temos até um solzinho hoje! Eu acho que isso é Deus, gente. Porque no último vídeo eu falei que aqui não só faz chuva, não que também faz sol, e olha aí, aí tá a prova. Bom, gente, primeiramente, muita gente tá me perguntando Violeta, eu ouvi falar que em Dublin tem o tal do agendamento online e tal pra ir na imigração. Isso realmente tem, eu ouvi falar que realmente tem, mas é em Dublin, não é em Cork, aqui em Cork não tem o agendamento online, e não tem nem previsão, tá? Se um dia vier a ter, eu vou estar avisando pra vocês aqui no canal, mas no momento isso, infelizmente, não foi atualizado aqui. Bom, gente, a primeira maneira que você pode comprovar esses 3 mil euros, a primeira e a mais antiga, na verdade, é a única maneira que tinha quando eu cheguei aqui antes de atualizar, é você comprovar o seu dinheiro, esses 3 mil euros, em um banco irlandês. Você vai ter que abrir uma conta num banco irlandês. E depois dizem que na Irlanda não tem sol, né? Acabei de fechar a cortina porque eu tava torrando aqui, por incrível que pareça. Bom, gente, continuando aqui, abrir uma conta no banco irlandês ainda continua sendo a melhor opção de comprovar esse dinheiro, porque, na verdade, eles vão te pedir lá na migração um comprovante de endereço no seu nome. Então, a conta bancária pode ser esse comprovante de residência também, né? Então, querendo ou não, continua sendo a melhor opção. Apesar de que tem bastante gente que reclama que demora bastante tempo pra abrir essa conta. Eu fui bem sortuda, abriu em uma semana, mas é bem raro ver isso por aqui. E tem gente que... eu já vi que gente demorou, assim, meses pra abrir, até dois meses, eu já vi mesmo. Mas dizem que agora tá melhorando, tá demorando menos, e é pra demorar até três semanas. Então, se for três semanas menos, eu acho que vale a pena esperar, porque você já vai ter a sua conta, o seu dinheiro no banco irlandês, e também já vai ter um comprovante de residência. Então, vamos lá, galera. Anota aí o que vocês vão precisar pra aplicar o visto com essa primeira opção. Passaporte. Extrato do banco irlandês, que você tem que tirar no dia que você vai na imigração, com pelo menos 3 mil euros. Uma carta da escola atualizada, com endereço de Cork. Seguro Saúde, com endereço de Cork também. E um cartão bancário no seu nome, pra pagar os 300 euros do JNB. Esses 300 euros você vai realmente pagar, não é só comprovar como 3 mil. Você realmente vai ter que pagar, e tem que ser no cartão, porque eles não aceitam o dinheiro. Além desse extrato que você vai tirar no dia pra ir lá na imigração, que você vai tirar no seu banco, que geralmente é um pequenininho, o meu veio um pequenininho sem endereço, nada, veio só realmente o valor, sabe? Além deste que eu já mencionei aqui, você vai solicitar antes um na internet, que vai chegar na sua casa, se eu não me engano, em uns dois dias. E esse sim vai ter o endereço, então vai servir como seu comprovante de residência em Cork. Ah, e esses são todos os documentos que vocês vão precisar pra levar na imigração, pra comprovar o dinheiro com essa primeira opção, que é com o banco irlandês. Bom, gente, a segunda opção, que agora você também pode estar comprovando o seu dinheiro aqui em Cork, é o extrato da sua conta do seu país. Bom, você vai ter que trazer o extrato, traduzido em inglês, porque aqui na imigração eles não falam português, né, gente? Então você vai ter que traduzir pra inglês e trazer. E outra coisa também é que eles vão fazer a conversão, então você vai ter que trazer também uma simulação da conversão pro euro. Galera, anota aí o que você vai precisar pra aplicar o visto com essa opção. Você vai precisar de dois extratos bancários, um com a data no máximo com um mês de antecedência do dia que você tá aplicando o seu visto na Garda, e outro com dois meses de antecedência. Então são dois extratos. Seguro de saúde com endereço de Cork, comprovante de endereço no seu nome aqui em Cork, carta da escola com data recente com endereço também aqui em Cork, claro, passaporte, o cartão bancário dessa conta pra pagar os 300 euros do JNRB, e é isso, gente, essa segunda opção são esses documentos que você vai precisar. Junta tudo e vai na imigração. E a terceira opção é você comprovar o seu dinheiro com um cartão pré-pago, cartão VTM. Você vai comprovar que tem 3 mil euros ou mais, também tem que ser um extrato em inglês, né, gente, mesmo situação, não pode ser em português, eles não vão aceitar, não adianta tentar. Esse extrato também tem que ser recente, e o cartão tem que estar no seu nome, claro. E agora fica ligado que aí vão os documentos que você vai precisar. Como eu já mencionei, a primeira coisa é o extrato atualizado em inglês. Seguro Saúde com endereço de Cork, um comprovante de endereço aqui em Cork no seu nome, carta da escola atualizada com endereço em Cork, passaporte, e por último, o cartão VTM no seu nome pra pagar os 300 euros do JNRB. E a opção que não atualizou aqui em Cork foi a opção que você vai no correio, que é a Postal Order. Aqui ainda não atualizou e nem tem previsão pra atualizar. Em Dublin já está funcionando faz alguns meses, mas aqui não. As opções que estão disponíveis são essas que eu citei pra vocês, essas três. Então segue o passo a passo. Pelo menos atualizou alguma coisa, né, gente? Aqui é meio lento mesmo, é migração de Cork, sabe? Demora um pouquinho mais pra atualizar, como vocês viram, mas pelo menos atualizou alguma coisa. Ah, gente, outra coisinha que é bom lembrar é que se você precisa de dinheiro vivo, você não precisa pagar o IOF, que é 6% de IOF. Então, crendo ou não, nessa quantidade toda dá um dinheirinho legal. Então é bom lembrar disso, mas também tem que ter um cuidado especial, né, gente? Trazer essa quantidade em dinheiro vivo. Aqui é um país bem tranquilo, bem seguro, mas não dá pra bobear e tem toda a viagem. Então é bom estar bem assim tomando cuidado, porque é muito dinheiro. Gente, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui pra vocês me acompanharem lá também, mas também podem fazer as perguntas aqui no canal, que tá ótimo. E não se esquecem de curtir esse vídeo e também se inscrever no canal. Gente, eu sei que esse vídeo é um vídeo bem específico pra quem tá vindo aqui pra Cork, mas eu sei que também é um vídeo que pode ajudar muito, porque quando eu tava vindo eu não achei nada parecido aqui referente a Cork, tanto que eu trouxe o cartão VTM e eu nem precisava trazer, eu paguei o 6% de IOF em vão, porque ainda não tava atualizado o sistema aqui em Cork. Então, se você tá indo pra Cork, você tem que procurar sobre Cork, Dublin, sobre Dublin, porque às vezes é diferente. Então é isso, espero ter ajudado vocês e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo, beijo, beijo! Tchau, beijo!